Que participaram da busca por uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris Estão desembarcando hoje, gente Então a gente vai agora ao vivo Ver como é que tá a expectativa da chegada deles Vou direto chamar a nossa repórter, a Milena de Mamã Oi Milena, boa tarde Conta pra gente como é que tá aí Você tá no aeroporto de Canoas, né? Eles já chegaram, não chegaram Como é que tá o clima? Boa tarde Oi, boa tarde, Bruna E todo mundo tá nos ouvindo A gente tá aqui no aeroporto, Salgado Filho Eles desembarcaram em Canoas Mas estão vindo pra cá, né? Com a Frapor, com aqueles ônibus da Frapor Mas o técnico Kiko já chegou Chegou no ônibus antes, né Kiko? Nos conta gostinho de missão cumprida Como é que foi? Com certeza a missão cumprida O Brasil fez a sua melhor participação em Jogos Olímpicos Conquistamos quatro medalhas E mais uma vez aqui pro Rio Grande do Sul, né? A Sojipa aí Na competição por equipe Tinha quatro equipes na equipe brasileira E conquistou mais uma medalha gaúcha aí Mantendo a tradição que desde Pequim A Sojipa sempre conquista uma medalha olímpica Sempre garantindo, né? E agora como é que tá o ânimo dos nossos judocas que tão chegando? Estão cansados, mas estão todos aí preparados aí pra comemorar a medalha Junto com a comunidade gaúcha, junto com o povo gaúcha Vai ter carro de bombeiro, som Vamos andar pela cidade aí Comemorando essa medalha inédita aí E nós vamos acompanhar vocês Parabéns mais uma vez Por mais essa vitória, Kiko Então só pra vocês saberem A gente vai acompanhar o caminhão de bombeiros Que vai com os judocas Com o Kiko Vão passar por toda a cidade Vão passar na frente da prefeitura No centro No Palácio Piratini do governo, né? Vão dar umas voltas E depois finalizamos a Sogib Vamos ser recebidos lá pelo prefeito Sebastião Melo Pelo governador Eduardo Leite E depois terminamos o nosso passeio aí pela cidade Mostrando a medalha aí pros gaúchos Pros moradores de Porto Alegre aí Mostrando a medalha olímpica E o prazer muito grande Depois de toda essa tragédia que a nossa cidade vivenciou A gente tem um momento de alegria É muito bom Muito bom mesmo Pra alegrar os porto-alegrenses, os gaúchos Então a gente vai estar acompanhando junto com eles Milena E amanhã vai ter matéria pra mostrar Fala Bruna Milena, pergunta pro Kiko O Kiko que já foi entrevistado por mim E pelo Theo também Quando ele tava lá em Paris Quero saber dele agora É descanso ou ele já tá aí com foco nas próximas Olimpíadas? Já tem trabalho duro aí pela frente? Ou vão dar uma descansadinha? Vão dar uma relaxada pra celebrar aí o prêmio? Tá bem rapidinho que eles já chegaram, né? Tu vai descansar ou já vai se preparar pra outro prêmio? A Bruna quer saber? Pois é, não Tem uns dias de descanso aí A vida não para Já tem um calendário extenso E já estamos pensando lá Já começando o ciclo aí de 2028 Ai que maravilha então Boa sorte E vamos lá então com os nossos judocas Vamos lá acompanhar Vamos lá acompanhar Valeu Estamos indo lá Bruna Vai lá, vai lá, vai lá Depois mandamos imagens pra vocês Deixa vocês aí no estúdio Combinado Mi Beijo, obrigada Olha aí ó A gente já tá mostrando um pouquinho ali Mas amanhã tem a reportagem completa E gente, nós falamos sobre os 18 anos da Lei Maria da Penha Um marco importante na proteção das mulheres Agora a gente...